E aí, pessoal, são mais um vídeo do canal, minha câmera tá completamente fora do mundo, mas ok. Mano, simplesmente o Dragon City daquela atualizada e fiquei feliz, cara. Fortalecer, que susto, achei que tivesse a mão na réplica de fortalecer de novo. Mega pacote, tudo bem. Cara, esse mega pacote daqui tá 400 conto, mas o que eu vou mostrar pra vocês é uma das promoções que mais vale a pena. E dessa vez, dessa vez, não é todo dia, eu vou dar meus parabéns pro Dragon City. Não que valha alguma coisa pra mim, óbvio, mas o Dragon City vai ter que receber o devido reconhecimento, tá ligado? Gosto de falar mal, gosto de falar mal do Dragon City, já é algo que faz parte da minha vida. Mas, cara, dessa vez eles acertaram muito. Então, rapaziada, se inscreve no canal, mano. Pô, de momento eu tenho esquecido, cara. Eu tenho esquecido de me enxergar aquela inscriçãozinha, tá ligado? Dá aquela moral, mano, clica no inscrever-se, botãozinho vermelho aqui embaixo. Nem sei mais se é vermelho, o Dragon City atualizou. Dragon City não, o YouTube atualizou, tá dando esquisito. Mas clica no inscrever-se, mano. A gente tá na meta de fire, é dos 50k, a gente bateu em 40. Muito obrigado, de verdade, a todo mundo que deu a moral, mano. Muito obrigado, eu esqueci de falar. É que eu faço tanta coisa, tô sempre postando vídeo, tô sempre fazendo live, que às vezes eu me perco nessa contagem, cara. Realmente, eu fazendo vídeo, é importante. Querendo ou não, é importante pro canal, querendo ser inscrito. Mas eu gosto tanto da companhia que a galera faz, tá ligado? A galera que chega nos primeiros segundos de vídeo falando que chegou rápido. Cola na live, zoa na live comigo. Vocês são incríveis, cara. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado por tornar isso daqui real, tá ligado? Então, torna isso daqui algo verdadeiro. Muito obrigado mesmo. Então, se todo mundo estiver chegando de novo aí, bem-vindo, mano. Tomara que eu consiga ajudar vocês de todas as formas. Qualquer coisa, playlist terraforma a conta pra saber dicas de iniciantes e todo tipo de truque que eu posso trazer. Eu tô jogando naquela playlist, naquela olhada, mano. Ok, mais um dos truques aqui. Pegar a platina 3 com os heróicos e depois só aproveitar da edifera que eles dão. Tô usando aqui o tesouro 9 pra preformar e botar 5 estrelas. Uma hora vai, uma hora vai. Rapaziada, o que eu vim trazer pra vocês hoje, você vai gastar dinheiro, é um recurso Patreon. Mas fica tranquilo que isso daí é completamente, tá ligado? Só vai se você quiser. Qualquer hora eu vou fazer um sorteio dessa ilha, a qualquer hora. Não tem data, não me cobrem. Eu não gosto de ser pressionado. Tem uma coisa que eu não gosto de ser pressionado. Então, eu fico meio agoniado. Mas essa ilha vale a pena. É boa de espaço e boa de preço também. Vamos lá. Mostrando pra vocês essa nova ilha. Diga-se de passagem, ela é absurdamente linda. Absurdamente linda. Gostei pra caraca, cara. Ela é bonita demais, doido. Bonita demais. O problema é que eu não consigo alcançar ela, né? Eu não consigo chegar nem perto, tá ligado? Mas ela é absurdamente linda. Dá de parabéns, Dragon City. Gostei. O problema é que ela é meio coberta, tá ligado? Sei lá, ela parece que tem uma capa nela. Aquela semi-mascara dali, ela já é esquisita. Essa daqui parece que é coberta, tá ligado? Parece que é um estádio, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu gostei. Ela parece ser grande, tão grande quanto essa. Eu tenho essa impressão que ela é tão grande quanto essa. Ou um pouquinho menor. Ela é bem maior que todas, tá ligado? Ela é bem maior que todas as ilhas. Perdendo apenas, talvez... Não, nem pras ilhas pequenas, tá ligado? Ela não perde em nada. Talvez ela perca pra essa daqui em extensão territorial. Mas em tamanho como todo, ela ganha. Ela é muito vistosa. Ela tem um cocôzinho aqui embaixo. Dragon City lançou uma ilha com cocôzinho aqui embaixo. Tá bom então, né? Tá. Quem sou eu pra reclamar do cocô dos outros? Vamos lá, cara. Essa ilha daqui, vamos comparar ela com as outras coisas no jogo. E se vale a pena comprar, tá ligado? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de deixar bem claro se vale a pena comprar ou não. Mas se liga, compre a ilha reluzente completa. Você vai comprar, já vai estar todo aberto. Só você liberar, tá ligado? Para ter mais espaço. Além de 70 joias, 100 esferas coringas heróicas, 100 esferas coringas lendárias, 50 coringas épicas. 5 vantagens. 2 vantagens de dano, 2 vantagens de vida e 1 vantagem de fênix. Tudo isso por 110 reais. Não tem nem o que falar. Essa ilha daqui é muito boa, muito boa. Vale a pena, infinitamente a pena, tá ligado? Vale muito a pena, de verdade. Achei o preço muito condizente. Achei o preço muito bom. Essa ilha daqui, para vocês terem noção. Essa daqui minha eu limpei com bug e... Nem sei se eu comprar esse troço daqui, vou ganhar alguma coisa. Mas ela custa 80 reais e vem com 120 joias e 200 esferas de tipo diferente. Pode vir qualquer merda, tá ligado? Para ter noção. Essa daqui, cara, é tão cara quanto e vem 160 joias, o lendário dragão joia e 2 milhões de comida. Para ter noção. E essa daqui, cara, 169. Vem com 300 joias, 1 habitat de arco-íris e 2 mil fichas. Mais 300 fichas de habitat. Que não vale a pena, nem chega perto disso daqui. Isso daqui, cara, são 110 reais por 100 esferas de coringas heróicas e 100 coringas lendárias. Só isso já valeria, tá ligado? É quase o preço que você paga se você comprar com dinheiro da real. Você paga 80 reais para cada 50. Então daria 160 reais só as coringas. Ainda vem vantagens, duas vantagens que vai ficar mais de 50 reais, tá ligado? Mais ou menos. Então, tu vai gastar 210 para poder comprar o que você ganha com essa ilha. Basicamente, se você tem dinheiro para comprar, vale a pena. Nem precisa perguntar duas vezes. Sai comprando. Olhando aqui, cara, 110 reais é um dragão, tá ligado? Uma dragão Carol, 110 reais. Para vocês terem noção, tá ligado? É maluquice, é maluquice. As joias. Pô, essa joia daqui tá barata, aliás. Ela tá bem barata. Mas eu vou esperar chegar de 200. Mano, aqui o pacote da Fênix. Eu acabei de falar. 110 reais. Você vai ganhar mais Fênix, né? Vai ganhar metade das coringas. E nem coringa não é que você ganha. Fora que você não ganha uma ilha maneira. Então, tá completamente fora do prumo, tá ligado? Eu realmente, realmente achei muito condizente. Assim que eu tiver como, vou comprar essa ilha. Assim que eu tiver como, tiver um dinheirinho sobrando. Vou comprar essa ilha até porque tem um dinheirinho sobrando, né? É, mesmo que vale a pena. 110 contos. Ainda são 110 reais, né? Ainda são 110 reais. Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segura, segura, filho. Segura. Cara, gostei. Cara, que... Desculpa. Mas, pô. É um trambolho. É um trambolho. Essa ilha é um trambolho. E ninguém me tira isso da cabeça. Ela é um trambolho. Mas, ok. Ok, é um trambolho que veio pra poder ajudar a galera, tá ligado? Que quer os negócios. Então, tá de bom tamanho. Deixa esse trambolho aí. Caguei. Tô nem aí. Tá suave. É... Coletar a comidinha aqui. É mais? É mais. Deixa esse tronço aí. Tá suave. E bora, mano. Eu, quando puder, eu vou comprar essa daí. Aquela ilha mais cara ali, eu não vou comprar. A ilha mais cara, eu não vou comprar de 169. Porque eu acho que 170 reais não vale a pena pelo que ela entrega. Mas, essa nova daí tá valendo. Essa nova daí, eu... Ok, fechadão com ela. Fechadão com ela. Que, tipo, sei lá, cara. Pô. Pelo preço, cara. Já paguei muita coisa mais cara. É... Ah, é. Pra galera que quer saber o preço do karma heróico. Provavelmente vai ser esse preço. 110 reais. Provavelmente, sabe? Ali na base dos, sei lá, uns... 80% de chance. Se vier mais caro, é maluquice. Se o Dragon 6 tá tirando no próprio pé. Porque vai ser difícil comprar. Vai ser difícil vender. Mas eu acho que até 110 reais, eu acho que vem o passe do karma heróico. É... Pra quem tá perguntando, eu vi um comentário. Eu não consigo responder. Desculpa. Teve um cara que comentou pra mim, eu não respondo no comentário. Mas eu literalmente, cara. Eu posto vídeo. Eu já tento postar um segundo. Ou eu saio pra academia. Pra poder ir cedo pra academia. Pra voltar cedo da academia. E conseguir fazer a live. Então me perdoa se eu não conseguir comentar. Responder teu comentário, mano. Se quiser realmente, se tiver com alguma dúvida. Cola lá na live. Cola lá na minha live. Que eu tento responder o máximo de perguntas possíveis. Tá ligado? Então me perdoa mesmo. Mas, mesmo assim. Mesmo não conseguindo. Eu vou tentar responder todo o comentário. Pô, veja um comentário maneiro. Dá aquela respondida. Veja um salve. Eu vou deixar aquele coraçãozinho. Tá ligado? Então me perdoa mesmo. Bora que bora, rapaziada. Então é isso. Pra quem tava perguntando sobre o karma heróico. Ah, pra quem tava perguntando também. Sobre aquele outro negocinho. A moeda da Black Friday. A moeda da Black Friday vai servir igual a moeda da TV dos Dragões. Você junta uma quantidade e abre um baú respectivo. Que tiver ligado a essa quantidade de moedas. Tá ligado? É pra abrir moedas. Todo item é mais ou menos isso. Junta a quantidade de moeda. Abre um baú da Black Friday. E ganha uma recompensa. É, equivalente. Tá ligado? Não digo que você vai ganhar algo muito da hora. Mas você vai poder ganhar. É, com certeza. O baú da Black Friday é igual o baú que tem naquela lojinha. Do Corrompido. De tudo. Tá ligado? É a mesma merda. É a mesma merda. Vai conseguir ganhar aquele tipo de recompensa. Um dragão maneiro. Um heróico. Um karma. Um corrompido. Alguma coisa assim. Esse ano. Provavelmente os karma já estejam no baú da Black Friday. Não sei. Mas provavelmente vai ter. Esfera do karma heróico também. Tá ligado? Então. Essas coisas. Eu desejo muito boa sorte pra todo mundo. Rapaziada. Terminei minha batalha. E quem for comprar essa ilha. Conta, mano. Como é que é. Depois deixa eu dar uma olhadinha na conta. Me manda print. Sei lá. Pra eu poder ver quanto cabe nessa ilha daqui. Tenta fechar ela toda com habitat. É isso. Família. Eu vou ficando por aqui. Vai ter mais um vídeo ainda hoje. Cola que tem novidade. Notícias sobre novo evento. E eu trago pra vocês. Eu fui. É nóis, rapaziada. E eu vou ficando por aqui.